Cariri Paraibano, Monteiro Depois da visita de um presidente da república, de dois ex-presidentes, caravanas e mais caravanas vindas de diversos pontos do país Chegou a hora de mostrar a realidade por trás da obra de transposição A obra magnífica de bilhões e bilhões de reais esconde uma realidade diferente da que é mostrada pela grande mídia Da que é propagada pelo governo federal e principalmente pelo governo estadual Nós vamos mostrar uma obra inacabada da Cajepa Que tem gerado transtornos para a população não só de Monteiro Mas de todas as regiões que recebem a partir do canal da transposição do eixo leste Nas águas que passam em Monteiro, água contaminada pelo esgoto Você vai acompanhar tudo isso agora aqui na TV Cariri O que dizer quando diariamente nós vemos sendo colocadas goela abaixo pelo governo Para o povo brasileiro engolir tarifas e mais tarifas, taxas e mais taxas, impostos e mais impostos Aumentos e mais aumentos Quando a realidade, a verdade nua e crua é essa É assim que se projeta um país do futuro? É assim que a gente dá acesso à água potável às pessoas? Quando as manchetes bradam todos os dias Que milhões e milhões e milhões de reais são encontrados em apartamentos, em malas, em cuecas O povo continua à mercê de obras não finalizadas De obras inacabadas Que prejudicam a saúde pública da população É assim que se presta um bom serviço à população, à comunidade? Deixe aqui abaixo seus comentários A sua opinião É assim que se trata o povo? Fazendo com que a água do esgoto desemboque dentro do rio? E permitindo que as pessoas se banhem Que a água chegue nas torneiras Que elas recebam a água desse jeito Que seja consumida É assim que o povo brasileiro merece ser tratado? Fica a pergunta Como nós podemos observar, aqui atrás está o canal de onde vem toda a água de esgoto da cidade E ela continua percorrendo o caminho da transposição e seguindo rumo ao rio Paraíba Que faz encontro com as águas do rio São Francisco Mais um reflexo de obras inacabadas e de total descaso para com a população Agora nós vamos acompanhar o caminho que a água de esgoto faz até desembocar na água do rio São Francisco E você vai acompanhar junto conosco Esse é o caminho que percorre a água do esgoto Até chegar ao final do canal E encontrar com as águas limpas do rio Paraíba e o rio São Francisco Luana Brandão com a verdade nua e crua para a TV Cariri Feita para você Do seu jeito Do seu jeito